Amigos, uma dica importante na hora de fazer a substituição do compressor Delphi Esse compressor é um compressor do Fox, esse aqui era o velho, estou fazendo a substituição pelo novo E alguns carros, geralmente os proprietários, pelo fato de ser mais em conta, muitas das vezes Tentam fazer a troca do campo magnético, primeiro antes de fazer a substituição propriamente do compressor Esse aqui foi feito uma vez, logo depois veio dar problema Quando se faz a substituição do campo, geralmente corta-se a tomada que é a original E aí o profissional na hora de fazer a substituição, se ele não se atentar para a posição dos fios Que possuem cores diferentes, não sei se consegue perceber aqui, um é preto com branco e o outro totalmente preto Preto com branco é o positivo e o totalmente preto é o negativo Já no Delphi modelo GM, a cor muda, o marrom é o negativo e o preto é o negativo